Marquei o parque de Thomas, tá marcado pro dia 10 de setembro, às 6 horas da manhã porque infelizmente eu não vou poder treinar mal por uma série de fatores aí, né? Que a gente vai comentar depois Então gente, o que que acontece? Eu vim mostrar pra vocês, de primeira mão, as lembrancinhas maternidades do Thomas Se você é novo nesse canal, você se inscreve, deixa seu like Deixa seu pontapé, seu comentário, seu curtido, deixa tudo que você quiser aqui porque o canal eu faço pra vocês, não é pra mim E claro, né? Vamos se inscrever, gente, pra ajudar a pessoa aqui Mas enfim, gente, eu tô com muito calor Vocês me desculpem, tá muito, muito, muito calor mesmo Eu tô muito gripada Mas vamos lá Primeira coisa que eu quero mostrar É essas balinhas que a gente fez Balinha de coco Aí eu coloquei Cheguei Thomas Não coloquei data Porque como era parto normal Eu não sabia quanto que ele ia nascer Mas eu fiz essas aqui Também um saquinho Cheguei Thomas Balinha de coco Aí eu escolhi na cor blanca Eu escolhi na cor branca E na cor azul E eu fiz 30 dessas aqui Aí A gente também fez esse sabonete Pra entregar junto Que é um sabonete normal De formato de bola De coisa Aqui tem até uma Coisa de cola Formato de bola A gente fez também Este cheirinho Que tem cheirinho de nenê Que é maravilhoso Que na verdade é aquele negócio Como é que é o nome disso, gente? Sagu Pra que você Coloca dentro Coloca dentro De gaveta Pra poder ficar cheiroso Aqui pra vocês verem Tá vendo? O sabor E também fizemos A toalhinha Com o álcool em gel Eu escolhi nesse formato Aqui porque a bisnaga Tava muito cara Tava muito cara A bisnaga Ela tava saindo Só a bisnaguinha 1,50 A mamadeirinha Tava saindo 69 centavos Então eu achei mais fácil Comprar a mamadeirinha Aqui ó Tá vendo? Aí Vocês vão dar pra ver Coloquei Cheguei Thomas Álcool em gel Porque é álcool em gel Tá vendo? Eu até postei uma foto No Instagram Se você não segue Construindo uma vida Nas redes sociais Vou deixar aqui embaixo Pra vocês seguirem E aí a gente fez Uma toalhinha Minha mãe passou Passa fita azul E coloquei nesse saquinho Aí quando eu for entregar Eu ou minha mãe Minha avó Não sei se for entregar A gente vai entregar Tudo junto Tipo assim Um kitzinho junto Entendeu? Porque isso aqui É No dia eu vou tentar Gravar pra vocês A gente Eu tenho umas bandejas De prata E eu vou colocar Nessas bandejas de prata Organizadinha Então quem for me visitar Pega Entendeu? E é isso gente As lembrancinhas Da eternidade Que vídeo rápido Né gente? Espero que vocês Tenham gostado Deixem aqui Nos comentários Se vocês gostaram Das lembrancinhas Se vocês não gostaram Não tem problema Não importa Quando as pessoas falam Ai eu não gostei disso Mariana Eu não importo Eu não sou dessas Tipo assim Crítica construtiva É sempre bom Se você teve Alguma ideia De lembrancinha Também De maternidade Que puder ajudar Outras mamães Deixem aqui É E é isso gente Agora é só esperar O meu pacotinho De amor Chegar Então É É isso Tá bom? Fiquem com Deus Que Deus abençoe Todos vocês E eu não sei Se esse vídeo Vai ao ar Antes do Thomas nascer Ou depois do Thomas nascer Mas eu já vou deixar Preparado aqui No computador Pra caso Acontecer alguma coisa Né? Já estamos aqui Porque eu tenho muito vídeo Pra postar ainda Tá bom gente? Então beijos E fiquem com Deus Tchauzinho Tchauzinho